Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos à gravação deste programa muito especial Singularidades Delas. Eu sou a Ana Flávia, gestora estadual do programa Sebrae Delas do Sebrae São Paulo e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, de cabelos longos, estou usando uma blusa preta, de flores brancas e uma calça preta, uso óculos de grau e estou num estúdio maravilhoso com um fundo rosa, com flores brancas, escrito logo do nosso programa Sebrae Delas Mulher de Negócios. E hoje, neste dia 8, a gente está fazendo essa gravação para falar o quê? Sobre o mundo do empreendedorismo feminino, em comemoração ao Dia da Mulher. E para isso convidamos três empreendedoras que têm muita história, vivências e veio engrossar. Dá aí um caldo para a gente poder falar sobre todo esse universo do empreendedorismo feminino, aproveitando tudo que elas trazem na vida, né? Então hoje é um bate-papo muito gostoso e um bate-papo fluido. E quem são essas mulheres? Vou apresentá-las para vocês. Então a gente está aqui com a Paula Romani, que é palestrante e mentora sistêmica, com a Caroline Guinarra, que é CEO e sócio-fundadora do grupo Talento Incluir, e com a Samira de Souza, co-fundadora da Durban, um ecossistema de autocuidado que conecta o corpo e a mente por meio de cosméticos e perfumarias artesanais. Agora eu vou pedir para cada uma de vocês fazerem a sua autodescrição para logo a gente começar esse bate-papo, ó, que vai ficar quente. Eu sou a Paula Romani, eu sou mulher, tenho 39 anos, tenho a pele branca, estou usando um macacão preto, batom vermelho. Hoje eu estou com o cabelo cacheado, enrolado aqui com um babyliss para ficar maravilhosa para estar com essas mulheres incríveis e é uma honra estar com vocês. Muito bem, eu sou Caroline Guinarra, sou uma mulher de pele branca, cabelos de olhos castanhos, os meus cabelos são lisos, de tamanho médio, hoje está um pouquinho bagunçado. Eu sou uma mulher cadeirante e tenho 45 anos, sou uma mulher cis, heterossexual, eu sou esposa do Tato e mãe da Clara, uma pré-adulta de 18 anos. Olá, eu sou a Samira, sou uma mulher preta de 26 anos, tenho os cabelos curtos, raspados nas laterais, hoje estou usando uma blusa laranja, uma calça jeans e uso óculos de grau também. Gente, muito obrigada, sejam bem-vindos ao estúdio, esse lugar maravilhoso. E assim, nada mais, nada menos do que o nome deste programa ser Singularidades Delas. Nós temos aqui ao mesmo tempo uma pluralidade, uma diversidade, mas cada uma de nós trazemos as nossas singularidades, esse ser único, raro, especial, que traz uma bagagem gigantesca de experiências e vivências que são únicas na vida de cada uma de nós, com os nossos marcadores, com as nossas características. E esse bate-papo é sobre isso. Quando a gente estava discutindo a pauta desse programa, a gente colocou muito essa questão do dia da mulher, a gente falar de forma genérica, é o dia de todas as mulheres. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente sabe que cada mulher traz uma bagagem e uma história bem peculiar, que nem sempre na luta são todas representadas. Por isso que aqui nós temos uma mulher cadeirante, com deficiência, temos uma mulher preta, temos uma mulher branca, porque cada uma traz, com suas características e seus recortes, questões específicas do olhar de empreender. Então, agradeço muito a presença de vocês, de trazerem a singularidade, o que é raro de cada uma de vocês, para a gente falar com as nossas colegas que vão nos assistir. Então, agradeço demais. E para a gente já começar esse bate-papo gostoso, nós trouxemos aqui alguns dados. Então, tem uma pesquisa do Sebrae, uma pesquisa GEM, que coloca que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de mulheres como donas de negócios. Então, esse é um dado. Então, a gente está entre os 10 países. Nós também temos que no terceiro trimestre de 2022, nós representamos 10,3 milhões de mulheres empreendedoras. Representa por volta de 35%, enquanto nós temos 19 milhões de homens empreendedores por volta de 69%. Então, a gente está caminhando, ainda não é 50,50, mas é um número que vem crescendo muito nos últimos 10 anos. Aí, a gente tem mais dados. As mulheres são mais escolarizadas, as mulheres empreendedoras. Então, nós representamos mais quando a gente olha no recorte de ensino superior. Então, parece que é 58% de mulheres, o restante de homens. No entanto, a gente tem menos acesso a crédito. Olha quantos dados divergentes. Então, a gente está num universo grande, somos mais estudadas, temos menos acesso a crédito, empreendemos mais por necessidade do que por uma oportunidade. Então, quando a gente olha esses dados, gera até uma certa confusão, né? Para que lado? O que eu olho? O que eu olho? Onde que eu estou? Então, eu queria saber de vocês, primeiro. Vocês empreenderam porque vocês já tinham uma inspiração na família, alguém que já trazia essa experiência ou vocês são as primeiras empreendedoras da família? E aí, agora vamos começar esse bate-papo. Bom, na minha família, a grande maioria, sim, são de empresários, empreendedores, mas como toda a estatística, como você mesmo colocou, a primeira vez que eu comecei a empreender foi justamente por necessidade. Eu entro aí nessa estatística, foi quando eu me divorciei, quando eu estava com uma filha pequena e precisei voltar para o mercado de trabalho. E aí foi exatamente nesse momento em que me veio e falei, vamos empreender. Olha que louco, e a família é empreendedora, né? Exato. Mas até então eu era do mundo corporativo. Eu trabalhava em multinacional, então era um mundo completamente diferente. E aí quando eu casei, e aí veio toda aquela questão da maternidade, veio também a dedicação em tempo maior para minha filha, num primeiro momento. E aí depois as coisas vão acontecendo, somos mulheres, e aí foi quando no divórcio eu entendi que eu precisava voltar para o mercado de trabalho. Mas num primeiro momento, pela necessidade, pelo aquele desespero da sobrevivência e de se virar, de dar conta de tudo, a gente muitas das vezes não olha com carinho, com cuidado antes para tudo isso. Diferente de quando você tem um plano de negócio, quando você se estrutura, quando você vem no Sebrae, quando você busca aqui um conselho, toda uma estrutura. E aí é claro que a gente vai misturando a parte emocional de um divórcio, que aí vira aquele bololô todo. Aí você separa do marido, abre uma empresa, depois de forcer da empresa, escolha outro marido, enfim. E aí vira essa bagunça toda. Então é exatamente isso, né? Então hoje eu entendo e tenho um outro olhar para o empreendedorismo, porque em 2019 eu tive um burnout que foi onde eu entendi que o CNPJ, ele não podia vir em primeiro lugar. Que eu como mulher teria que me olhar, olhar para minhas dores, olhar para minha história, olhar, curar cada ferida, antes mesmo de ir para uma tarefa tão desafiadora que é o empreendedorismo, né? Ainda mais para nós, para dar conta de tudo. Não, e eu conheço a Paula há muitos anos, ela é cliente do Sebrae há muitos anos. Eu comecei a atendê-la no escritório da Capital Oeste, né? Ali na rua Clélia. Quem que estiver lá perto, visita o nosso escritório. E eu peguei bem essa jornada da Paulinha, né? Como empreendedora no segmento de calçados femininos e foi abrindo loja, depois a gente volta nessa história e de repente eu encontro a Paula já com burnout e a gente se encontrou presencialmente para dar um abraço, né, Paulinha? Mas assim, eu imaginava, pelo que eu te conheço, que era que você tinha empreendido por oportunidade, por ter uma família empreendedora. Olha, a gente se equivoca, né? E você, Carol? Bom, eu não tenho uma família empreendedora. Meu pai foi CLT. Cresceu para ser funcionária pública. Foi treinada para isso. Por aí. Meu pai foi CLT a vida inteira. Minha mãe, ela teve uma carreira que ela fez concurso e quando eu nasci, que fui a segunda filha, ela não trabalhou mais. E de tios, assim, parentes próximos, eu tenho uma história de empreendedorismo, né? A maioria das pessoas que eu convivo, enfim, não tinha essa trajetória. E eu, diferente da Paula, e aí é uma história ao contrário mesmo, não tinha na família e empreendi por oportunidade, assim. Eu já estava empregada, eu me tornei uma pessoa com deficiência aos 22 anos, porque sofri um acidente de moto. Eu tinha recém-formado em educação física e trabalhava nas empresas. Então, eu ia aqui em São Paulo, em várias empresas, para dar aula de ginástica laboral. E quando eu estava nas empresas, depois do acidente, eu tive a oportunidade de voltar. Minha gestora foi incrível. Me chamou para trabalhar de volta três meses depois do acidente. E eu, quando eu estava de novo circulando nas empresas, mas com a deficiência, eu comecei a entender a lei de cotas obrigando empresas a contratar pessoas com deficiência. E aí, os convites chegavam para mim, vem trabalhar aqui, secretária, telefonista, recepcionista. Eram sempre ótimas oportunidades em multinacionais, com ótimos benefícios, mas que não combinavam com o meu perfil, né? Eu falava, peraí, tem alguma coisa errada. Por causa de cota, a empresa quer contratar qualquer pessoa com deficiência. Eu não tenho essas competências e eles querem, né? Me contratar. Nem interesse eu tinha, sabe? Eu falava, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu posso ajudar essas empresas contando como foi a minha volta ao trabalho, que foi uma importância principalmente para o meu perfil, para a minha experiência, para o meu interesse profissional e as atividades que eu fazia eram necessárias na empresa e não tinha cota para cumprir, sabe? Então, eu falei, vou começar a contar essa história aqui. Foi assim que eu comecei. Eu comecei, assim, bem despretensiosa, fazendo uma ginástica laboral mais inclusiva. Então, eu pedia para as pessoas vendarem os olhos, para as pessoas fazerem um exercício sem a mão. E, assim, eu fui percebendo o mercado, o RH me chamando. E, na hora que eu vi, eu já tinha um negócio acontecendo. Você já tinha um negócio. Se duvidar, tinha perdido o time do negócio, né? Porque você estava tão despretensiosa. Tipo, o negócio passou. Eu fiquei. Foi, de fato, uma oportunidade que eu nem planejei. Foi acontecendo, assim. Foi importante ser braio na minha vida, porque uma hora a bagunça veio, né? A bagunça sempre já... Seja por oportunidade ou por necessidade, a gente precisa dar uma passadinha no sebraio. E você, Sá? Gente, eu já corto o nome de todo mundo, tá? É Sá, K, Pai, tá tudo certo. Bora. É, a minha trajetória também foi muito por necessidade. Eu não tenho, também, empreendedores na família. E eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais a ter uma carreira mais sólida. Para, principalmente, para o meu pai que é mais seguro, ó, tenha convênio, vai lá, tenha seu lugar certinho. Era para a gente ter sido professora. Exatamente. Todo mundo, todos os pais queriam, né? Exatamente. Que os filhos fossem professores. Uma carreira mais segura, né? E eu entendo, né? O olhar de trazer a segurança para o filho, de querer essa segurança para o filho. Então, os meus pais aí sempre me proporcionaram muitas oportunidades, mas o empreendedorismo, ele nunca esteve no meu radar. E aí, quando foi em 2022, eu conheci hoje o meu atual esposo e a nossa vida foi muito... Uou, assim, meio conturbada. A gente se conheceu em janeiro e foi morar junto em julho, né? Em seis meses a gente já estava morando junto. E o meu esposo, ele é viúvo, né? Ele tem duas meninas. E, então, eu me tornei mãe. Em seis meses eu me tornei mãe de duas meninas. Hoje, uma tem oito, a outra tem três. Então, a minha vida mudou, né? A minha rotina mudou, as minhas prioridades, elas mudaram. Alguns meses depois que a gente estava junto, o meu esposo começou a ter muitas crises de ansiedade. Ele já tinha depressão por conta de tudo que tinha ocorrido. E aí, ele foi dispensado do trabalho. E aí, foi aquele baque do... E agora? E agora? Agora, eu tenho duas meninas, eu acabei... Exatamente. De mal relacionamento. Exato. Primeiro que todo mundo já me achava louca. Meu pai, quer que eu tenha um plano de saúde? Meu Deus. Todo mundo já me achava louca. Meu Deus, vai morar com a pessoa seis meses, duas crianças. E aí, pronto. Aquela bomba. E aí, quando nós fomos morar juntos, eu lembro que quando a gente estava tirando as caixas, tirando as coisas, tinha uma água para lençóis bem antiga que eu tinha feito. E aí, meu esposo falou assim, Nossa, que bom isso daqui. Onde você comprou isso? Eu falei, não, fui eu que fiz. Aí, ele falou, você que fez? Aí, quando você fala assim, Você que... Para! Não era fita de causa, não. Para com isso, sabe? Porque eu não encontrei... Eu não enxergava isso como uma oportunidade de negócio. E aí, ele falou assim, Cara, a gente tem que vender isso. Que legal. E eu fui jogando isso para frente. Não, imagina. Não, não vou vender isso aqui não. Tá doido? Como que eu vou fazer isso? Trabalho, não sei o quê. E muito firme ali no que eu fazia, né? Só que você trabalhava no mercado formal. Trabalhava no mercado formal, CLT. Trabalhava em home office já, né? Já há bastante tempo. Falei, não, imagina. Tô com a minha vida bem estabilizada. Não quero confusão com a minha vida. E aí, quando tudo isso aconteceu, Eu falei, ah, é agora. Agora, acho que é uma boa oportunidade De a gente começar. E foi fazendo, vendendo as coisas. E a gente nos trancos e barrancos. E você ainda trabalhando. E eu trabalhando. E ele se dedicando a isso. E aí, eu encontrei o Sebrae. Deu aquela passadinha no Sebrae. Encontrei o Sebrae. Por conta de uma cliente minha, inclusive. Porque eu ainda não enxergava o meu negócio como um negócio. Pra mim, era um... Uma extra. Uma extra. É um bico, né? É um bico. A gente fala que tem um bico. Tem uma coisinha ali. Eu trabalho e aquilo que eu gosto de fazer. Exatamente. Porque o trabalho não é o que eu gosto de fazer. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Essa minha cliente falou assim. Samira, tem uma oportunidade no Sebrae. Eu acho que é a sua cara. Que é o Ginga Imerso. Que é uma oportunidade pra afroempreendedores. Uma imersão. E eu falei assim. Não, uma aceleração. Vou aplicar. Eu apliquei no último dia. As crianças estavam me chamando de 5 em 5 segundos. Marido perguntando. Todo mandaiado. Chato, olha. Olha, tava aquele jeito. Foi assim, gente. Eu não vou conseguir aplicar. Vai dar. Esse negócio vai passar. Enfim, deu certo. A gente passou. E o Sebrae me fez enxergar o meu negócio como um negócio. O que eu não enxergava antes. Sua Arça Mineira. E tem uma coisa. Até vou pegar um gancho no que você tá falando, Sá. Culturalmente, historicamente, os negócios são passados de pai para filho. Sim. Se a gente pegar as histórias coloniais. Quem que é o próximo da sucessão? É o homem. Então, nós mulheres nunca fomos preparadas para sermos empresárias. Talvez espera-se mais do marido, do homem, do seu irmão. Como foi isso para vocês? Quando a família de vocês olharem e falarem assim, não, ela vai ser empresária. Eu apoio ou não? Não apoio. Os familiares apoiaram. Como que foi esse processo para vocês? Aproveitando o gancho que a Samira falou. De não se enxergar. E aí? A família apoiou? O que vocês ouviram aí? Da minha parte foi 100%. Até justamente por ser muito comum na minha família. Quando eu falei que eu gostaria de voltar e que eu fui realmente olhar para algo que eu gostasse. Então, foi mais ou menos como ela tinha ali um produto que ela gostava, mas que no primeiro momento não se dedicou tanto. Eu fui atrás de um produto que realmente eu gostava. Eu sempre gostei da moda, eu sempre gostei de calçados, bolsas e justamente por conta disso, dessa facilidade em gosto, né? Por montar ali os looks e os calçados e as bolsas, eu falei, poxa, acho que eu vou começar revendendo. Então, no primeiro momento eu fui numa distribuidora, comprei os calçados com pouco dinheiro do que eu tinha para poder começar. Pus no carro. Pus no carro, exatamente isso. E comecei de sacolera, comecei a vender para os amigos, para as pessoas mais próximas, comecei a divulgar. Naquela época eu não tinha o WhatsApp, então era uma coisa de MSN, né? Aquele coisa bem antiga. Eu não sei, eu não lembro disso. Ainda bem que sou só eu nessa época. Não é da minha época. Ai, desculpa. Depois você descreve melhor para ver se eu me encaixa. E aí, justamente com isso, eu comecei. Então, eu ia com a minha filha no carrinho, com as sacolas de calçados pendurados no carrinho para levar até as pessoas. As pessoas compravam pela criança. Compravam. Provavelmente coisa bonitinha. Ela está pesquisando. Apelou pela criança, pela cria. Que num primeiro momento, quando é por necessidade, a gente não tem onde deixar a criança, né? Então, ela era muito pequena, então eu falei, vou esperar um pouco para colocá-la na escola, para ter uma idade, pelo menos, dela ir para a escola. Então, tem que ir junto. E aí, foi exatamente assim. Fiquei um período fazendo isso. E aí, quando eu vi que deu super certo, falei, nossa, as pessoas gostam de sapato assim como eu. Falei, e aí surgiu, aí foi sim a oportunidade que surgiu de abrir uma loja, um espaço físico. E aí, eu tive o apoio da família, da minha mãe, do meu irmão, de todos. E aí, a gente montou um projeto. Na sua família, você é a única empreendedora depois da sua mãe? O seu irmão não é empreendedor? Não, meu irmão não. Meu irmão é funcionário público. Ele seguiu a cartilha. A cartilha do plano de saúde. E você, Caraol? Ai, olha, eu... Quando você chega lá para a sua família não empreendedora, eu falo, vou empreender. Então, gente, quando eu comecei a empreender, eu já era casada. E o meu marido também é um empreendedor. Ele tem um restaurante, enfim, ele era uma aluxonete pequena, foi crescendo. Então, assim, já era, a gente ficou um pouco com medo, porque eram dois empreendendo. Ali numa atividade altamente arriscada. Sim. Só que meu pai, assim, ele sempre foi série tema, carreira bem quadradinha, assim, mas ele sempre foi de encorajar muito a gente. Não tem a opção do homem, ele só tem três mulheres. Eu pedi a vocês mesmo, não tinha três filhas. E ele sempre apoiou, assim, as nossas decisões, mesmo quando ele não concordava, sabe? A minha mãe, quando você estava falando, perguntou, ah, alguém não era a favor? Não é que minha mãe não era a favor. A minha mãe não é a favor de trabalhar muito. E empreender, trabalha-se muito. Sim, exatamente. Né, então, é, todas as pessoas que falam pra mim, ah, eu quero empreender pra trabalhar menos, eu falo, então não empreenda, porque você não vai conseguir ter. Isso mesmo, Carol, vai ser PLT, porque o bicho vai pegar. É, então, eu tinha essa, assim, a mãe que me ajudava com a minha filha, então ela pressionava um pouco, né? Ela queria que você tivesse mais qualidade de vida, de repente, ela estava preocupada com isso, né? Com isso, eu tenho, o meu negócio tem 16 anos, a Clara tem 18. 18, então ela tinha um, então você tem dois filhos. Dois. A Clara e a Talento incluir, gente, porque o negócio também é um filho, né? E você, Sá, que assim, vem também de família que não empreende, né? Sim. E aí, Clara, você é louca, pode parar com isso? Olha, graças a Deus, minha família é muito abençoada, assim, e eu tenho, sempre tive o total apoio. Inclusive, muito recente, eu, na verdade, em abril do ano passado, eu tive burnout na empresa que eu trabalha, que eu trabalhava, né? Em CLT. E aí, eu falei, cara, não dá mais pra eu ficar. Ah, então você, realmente, hoje se dedicar ao empreendedorismo. Mais um mês. Ah, é, gente! É que a gente vibra! Não, não, é um mês. A gente vibra, é uma decisão difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. E, inclusive, pouco antes de eu realmente largar, eu descobri que eu tava com um nódulo no seio, graças a Deus benigno, mas eu precisava do convênio, eu tinha um convênio no CLT. E foi uma corrida, assim, o meu pai daqui, minha mãe daqui, minha esposa daqui, não, a gente vai dar certo, vamos, vamos, tu sai, vai. Então, foi, assim, uma corrida de todo mundo pra ver eu conseguir seguir essa nova trajetória, né? Então, nossa, eu tive o apoio de todo mundo, graças a Deus. São muitos braços, até me emociono ao falar, porque são muitos braços atrás, né? Sabe que eu queria pegar esse gancho do plano de saúde, né? Que hoje eu empreendo e contrato muita gente, nós somos um time de 40 pessoas, e uma das coisas que a gente mais estimula lá é as pessoas serem empreendedoras das suas carreiras. Então, eu tenho um monte de contrato PJ de pessoas que são exatamente PJs pra gente. E é uma PJs, que eu sei que o Sebrae não é 100% a favor, mas é uma PJs na prática também. As pessoas trabalham pra gente por projetos. E a gente estimula isso e olhando todas, fazendo estudo de que vamos mudar as pessoas, não vamos, vamos manter certeza, não vamos. Eu comecei a entender benefícios como plano de saúde, vale a alimentação, como um canto da sereia, né? Porque daí no final a empresa vai lá e fala, olha, mas você vai ganhar isso, você não vai ganhar nada, você tá trabalhando, você vai ganhar menos salário, porque ela entende que os funcionários não são pessoas inteligentes o suficiente pra guardar o seu dinheiro, pra pagar a sua saúde e pra pagar a sua alimentação. E até porque, Carol, tem uma empresária que já veio aqui, a Kátia, até um beijo aí pra Kátia, que ela fala a questão que o empreendedor, ele não ganha dinheiro, ele gera riqueza. É. É isso. Então essa questão, a pessoa tem condições de gerar a riqueza do tamanho que ela quer, que ela se dedica. Tudo bem, tem as questões do mercado, né? Tem as forças e as fraquezas que são internas, tem as ameaças e oportunidades que você muitas vezes não tem gerência quando elas acontecem de imediato, mas você tem condição de gerar a sua própria riqueza e de ter o plano de saúde que você quiser ter. Exatamente. Inclusive, melhor do que aquele que a empresa ia te dar. E eu nunca tive, mesmo quando eu era CLT, eu nunca tive muitos benefícios, porque eu trabalhava em pequenas empresas, sabe? Coisa que a gente não tinha tudo isso de grandes negócios. Então eu nunca fui apegada nisso e sempre tive que fazer a minha reserva pra poder ter o meu plano de saúde, pra poder ter... Então pra mim não fazia muito sentido. Por que a pessoa não quer vir pra cá por causa de plano de saúde, gente? Aí que ela vai ganhar muito mais, ela vai poder pagar o plano de saúde dela. Mas olha, dentro, e aí até pra todas, pra gente falar sobre isso, empreender é de dentro pra fora. Tanto que o treinamento do Sebrae, eu não sei se vocês já fizeram, vocês me contam, que é o Empretec, né? Que ele é só comportamental. Hoje a gente pode falar que o Empretec trabalha soft skills, antigamente não tinha, quando ele surgiu, né? 25 anos atrás. Ele só trabalha comportamento empreendedor, que é realização, poder. ele trabalha relacionamento, proatividade, planejamento, capacidade de correr risco calculado, entre outras características. E aí quando você traz essa questão dos benefícios, você vê que a pessoa ainda não desenvolveu essas soft skills, que ela ainda tá apegada a uma hard skill tangível ali de o plano, o benefício, mas ela não tá olhando pra dentro. Porque empreender é muito isso, né? Quando vocês olham pra vocês, assim, quais são as características empreendedoras que falam assim, nossa, essa aqui tá muito latente em mim. O que que foi? O que que moveu vocês? Tudo bem, teve oportunidade, outras necessidades, mas sempre tem aquele sentimento, a Carol até, a Samira até já falou, né? Do propósito, acho, né? Sim. Você estava adoecendo, né? É, tanto que hoje o propósito da Durban é muito alinhado ao que eu passei, né? Do burnout, inclusive a Paula também passou. Porque eu e a Paula até a gente tá muito conectada na questão de propósito, de falar de autocuidado, de falar de olhar pra si. Então, quando, depois de tudo que eu passei, que tive muita terapia, muitas sessões também com um psiquiatra. Quem nunca? É, né? Ou, meu Deus, né? A gente passa por isso. Mas eu entendi que, não só isso, obviamente, mas o burnout e tantas outras doenças mentais, a gente às vezes chega nela justamente pela falta do autocuidado, dentre tantas outras coisas que tem dentro da nossa caixinha. Então, eu levei o propósito da Durban, ele é muito forte pra mim. Só que eu descobri o propósito da Durban dentro do Sebrae, então foi muito legal. Porque eu não tava com esse olhar. Eu tava com um olhar completamente diferente, como eu tava falando pra vocês, de uma renda extra, então... E o burnout é o... O burnout, pra mim, é o resultado do canto da sereia. É isso. Eu só vejo entrar em burnout as pessoas que estão em grandes empresas, assim. A gente, como empreendedora, tem os momentos de pico, tem os momentos que, nossa, também já tive que ir pra psiquiatra, tomar medinho, mas como a gente é movida pelo propósito, a gente é movida por um negócio que faz, sim, muito sentido pra gente, é diferente o significado dessa pânica que dá na gente, né? É muito diferente. É, o meu burnout, embora eu já estava empreendendo, mas foi pelo excesso e pelo falta de olhar do autocuidado, de me priorizar e de ter olhado também pras feridas de um divórcio, que eu peguei simplesmente, coloquei debaixo de um tapete, falei, não preciso olhar pra isso, eu sou guerreira, bota a capa, vambora, vamos virar workaholic e vamos colocar toda essa situação e é energia total, 100% no trabalho. É que a gente não quer cuidar daquilo, a gente muda a energia, né? Pega toda a energia e joga pra outra coisa, né? É justamente o que a gente acaba fazendo. A gente pega as nossas dores e ao invés da gente olhar pra elas, a gente vende que não tá acontecendo e aí foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então eu fui aumentando, pra não olhar pras dores, eu fui aumentando a quantidade de lojas sozinha. Quando eu estava com três lojas em shopping, das 10 às 10, naquela loucura, criança pequena, casa, trabalho, eu me vi realmente, o emocional foi pro Beleléu, né? Literalmente. E aí foi quando, em 2019, eu falei, não, para, vamos dar 10 passinhos pra trás, porque eu sou o mais importante. E aí eu também cheguei num momento de colapso total em todas as áreas, que eu também fiquei um pouco sem escolha, no sentido, ou eu olho pra mim, ou eu não vou mais ser mãe, eu não vou mais estar aqui pra contar essa história. Porque depois que eu fiquei uma semana internada, devido ao estresse de alto, né, ali no nível bem hard, foi onde me deu aquele choque, eu saí de um piloto automático, quando eu fiquei uma semana no hospital, e o médico falou, não, eu tenho que te internar. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu tenho que daqui meia hora buscar a filha na escola, amanhã eu tenho que de novo, que abrir a loja e a roda precisa continuar girando. Ele falou, não, querida, você não tá entendendo. Você ainda não entendeu. Ele falou, não tem opção, eu não sei o que está acontecendo dentro de você, como que tudo isso está acontecendo, então você vai ter que parar, fazer vários exames, entender esse processo. E aí eu lá, uma semana, e as lojas continuaram. Eu falei, não é que existe vida sem a Paula? Sem a Paula, 24 horas dentro das lojas. A mulher continua sendo cuidada sem a Paula. E aí muitas das vezes também ter a rede de apoio, a gente também acaba caindo numa situação de às vezes não se permitir ser cuidada. E aí a gente vai pra aquela questão de ser autossuficiente, eu sou independente, não preciso de ninguém, dou conta de tudo, sou guerreira, sou mulher, multitarefas. E aí quando a gente olha pra tudo isso, é justamente quando a gente fala, poxa, eu mereço, eu preciso me olhar, eu preciso me cuidar, eu preciso nutrir a minha energia feminina. Então hoje faz parte da minha rotina acordar um pouco mais cedo, uma hora eu dedico pro meu silêncio, pro meu momento, pra minha meditação, pra tomar um banho demorado, pra me cuidar, pra me olhar. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? E é exatamente isso, é a gente ter esse olhar de dentro pra fora. Muitas das vezes a gente vai achando que tudo é muito normal, tudo vai normalizando muito rápido, principalmente com a internet. Eu tenho ouvido uma frase que é assim, primeiro a gente quebrar esse paradigma ou essa coisa retórica de que a gente é forte, não, a gente é sobrecarregada. Exato. Essa romantização, né? Exatamente. De colocar N tarefas, tal, no dia. E também entender que a nossa força, ela parte do momento que a gente abraça e reconhece a nossa vulnerabilidade. É isso. Todo mundo é vulnerável. Vamos partir deste. Sim. Sim. Sabe, meninas, eu, por causa da deficiência, rapidinho eu percebi que o rótulo de guerreira chegava, né? Até antes da mulher. Então, é... Ah, porque eu tô sorrindo. Nossa, você é o máximo. Eu tô num casamento dançando. Nossa, você é maravilhosa. Aí vinha esse rótulo e aquilo sempre me incomodou muito. Então, passou um tempo que, por causa da deficiência, eu consegui colocar essa questão de ser guerreira no lugar certo, sabe? Eu falo que a mesma sociedade que me dá parabéns não me dá acessibilidade, por isso que ela me vê lá, me lascando, né? Nossa, uau, que bom que você consegue, né? O capacitismo, né? E essa mesma analogia a gente faz pro papel de ser mulher, né? Então, a mesma sociedade que sobrecarrega a gente fala, nossa, mas você consegue. Você é mulher, você é guerreira. Exatamente. Então, eu rapidinho não peguei isso pra mim, assim, nem no meu casamento, quando você falou de rede de apoio, né? Assim, a gente tem ali, eu e meu marido, uma parceria em relação ao apartamento que a gente mora, ajudante que vai na nossa casa ajudar a nossa filha. Assim, não é responsabilidade da Carol, eu vou ajudar. Não é isso. Não é ajudar. Não, não é. A gente divide. E nunca precisei me esforçar muito pro meu marido não ser uma pessoa machista na nossa relação. Então, foi super tranquilo. Depois tem meus pais, minha mãe dava força com a minha filha e eu não empreendo sozinha. Você tava dizendo aqui, ai, eu tinha que estar na loja, tinha que estar não sei o que. Eu fiquei pensando, acho que pra mim não bateu nada assim, porque eu nunca empreendi sozinha. Então, desde o começo eu tô com pessoas do meu lado, sabe? Quando eu comecei lá na ginástica laboral, a empresa que me contratava, as donas, me deram esse espaço de testar o negócio ali usando um CNPJ que já era delas. Quando eu vi que o negócio dava certo, foi no Empretec. Não, você Empreteca sempre quer? Não, não, não sou, não sou. Eu vim fazer a palestra do Empretec pra entender o que era Empretec. E aí veio eu e a Ju, que hoje é minha sócia, ela é minha melhor amiga, ela tava tocando uma outra ideia, que é a Talento Sênior. Aí a gente viu que dava certo misturar os negócios e fundamos a Talento Incluir a partir da palestra do Empretec. Bem que eu queria ser Empreteca, devia ter feito, sinto falta de muita coisa. Não, mas olha, dá tempo, dá tempo, gente. Não, mas olha, dá tempo, dá tempo, gente. E agora tá pra sair um novo modelo aí de Empretec, tem Empretec Rural hoje. Olha que legal. Não, Empretec é uma coisa que eu e a Ju, a gente tem engasgada aqui, eu e ela, que é, nós somos sócios, que é, como que a gente não fez? A Talento surgiu ali e a gente não fez ainda. Ainda. E é muito legal você falar do Empretec e trabalhar a questão das habilidades socioemocionais, porque na revista Você S.A. saiu até uma pesquisa muito interessante que diz que as pessoas, os funcionários, eles são contratados pelas suas habilidades técnicas, mas 80% deles são demitidos pela falta exatamente das soft skills, né? E hoje, mais recentemente, nós temos aí as core skills, que fala exatamente da necessidade da gente trabalhar a questão da nossa essência, a questão de quem a gente é, de trabalhar a questão da singularidade, de que cada um tem a sua história e que é preciso ser olhada, é preciso ser acolhida, é preciso a gente olhar ali para os nossos traumas, acolher eles para que dali a gente use a nossa dor para, de fato, uma realização e não como uma fuga. Então, é muito interessante. E aí, a gente, quando fala de oportunidade, quando eu tive o burnout, eu fui começar a jornada do autoconhecimento. E, num primeiro momento, foi justamente para me salvar. E aí, eu comecei a estudar neurociência, comecei a entender que autoconhecimento não era só trabalhar com as emoções, mas era a gente cuidar de um corpo físico, de um mental, de um espiritual e de um emocional também. E aí, dentro disso, eu comecei a buscar especializações para entender por que eu tinha entrado num burnout. Então, eu fui estudar neurociência, eu fui estudar física quântica para entender sobre energia, fui estudar a questão, realmente, das terapias holísticas também, para trazer ali um entendimento de trabalhar os traumas que eu tinha vivido, não só na infância, que todos nós, dentro da nossa história, aí hoje a gente inspira muitas pessoas, com certeza, mas que todo mundo tem aí as suas dores na história. E, quando eu comecei a usar isso, começou a funcionar comigo, naquele momento, em 2019, eu cheguei a pesar quase 100 quilos. Naquele momento, eu realmente estava no meu colapso. O meu feminino, eu só queria me esconder, queria me esconder, não tinha mais uma vida social, não tinha mais uma vida do qual eu quisesse, de fato, viver. E, muitas vezes, eu pensei em desistir, realmente. Falei, será que é só isso, viver? E aí, a gente percebe o quanto é importante a gente ter exatamente o significado do que é viver. Exatamente. O significado do que a gente é. E a gente entra numa rotina, numa mecânica que a gente vai se afastando da gente. Exatamente. E vai querendo colocar esse papel de guerreira. É isso. Eu sou guerreira, tá lá, não tá aguentando, mas eu sou guerreira. Eu sou guerreira. E as pessoas afirmando aquilo, né? É você, guerreira. Vira o normal. Né? Exatamente. E a gente acaba se perdendo nessa caminhada, né? Se a gente não voltar pra si. Quando a gente olha todas as competências do futuro, né? Elas são todas intangíveis. A gente tá aí com a inteligência artificial evoluindo cada vez mais. Seremos substituindo... As atividades repetitivas, né? Serão substituídas pela inteligência artificial e por outras inúmeras tecnologias. E daí fica aquele grande ponto de interrogação, né? O que vai sobrar pra gente? O que é do humano? E aí você fala assim, o que é do humano? O que é ser humano? É ser singular, né? Exatamente. É ser singular. É ser emoção, né? Que os negócios delas têm tudo a ver com isso, né? De resgate de emoção. E hoje eu trabalho exatamente com palestras e com mentoria, atendendo mulheres, principalmente. É o meu maior público. Porque elas chegam exatamente com essa exaustão emocional. Com essa exaustão de ser a guerreira o tempo todo. E justamente porque a gente tem um cérebro que funciona melhor na multitarefa, mas será que a gente precisa realmente ser multitarefa, né? E aí quando essas mulheres, elas chegam esgotadas, que aí eu falo, e o seu feminino? Eu não sei mais o que é isso. Que é o que você falou do autocuidado. Então elas se tornaram extremamente masculinas pelo dia a dia, pelo peso que ela carrega de absolutamente tudo, porque elas já não sabem mais quem elas são. É, exatamente. E até aproveitar, né, desse gancho que você trouxe do autocuidado, a gente tem a questão da economia do cuidado, né? Quem cuida de quem cuida. Vocês até comentaram aqui que existe uma rede de apoio, mas queria saber de vocês. foi fácil pra vocês desconstruírem essa cultura da mulher ser a dona de casa, a mulher cuidar das pessoas da família. Eu até trouxe um estudo aqui que a mulher, ela dedica três horas de cuidado com os familiares enquanto os homens dedicam uma hora e meia. E quando a gente trata de afazeres domésticos, a mulher, ela dedica três horas do dia dela pros afazeres domésticos, enquanto o homem dedica uma hora e meia. Então, assim, olhando pra esses números, né, a gente, como que tá essa desconstrução na vida de vocês? Porque vocês vêm de uma cultura da mulher ter que cuidar da casa, a responsabilidade é dela, por mais que ela pague alguém, é ela que contrata, é ela que lembra a faxineira que tem que colocar o pano, não sei aonde. É umas coisinhas pequenas, mas quando você vai somando, é a mulher que lembra que o filho tem que comprar roupa, tanto que a estatística fala que nós gastamos mais. Por que nós consumimos mais? Porque geralmente a mulher fica a tarefa de comprar a roupa do marido, dos filhos, o presente dos familiares. Olha só, vai somando tudo isso, né, e um dia eu tava em casa, eu me vi nessa neura e eu verbalizei isso. Eu falei, nossa, é obrigação minha. Eu falei, opa, opa mulher que você trabalha com empreendedorismo, você tá falando isso ou dá três tapinhas na boca, mas é uma coisa que tá tão enraizada que a hora que você vê, você tá colocando no seu cesto um monte de pequenas atividades que ao final somam muitas horas. Como é isso pra vocês, no dia a dia de vocês, fazer esse presta atenção de vez em quando? E aí? Enquanto você pergunta, eu vou refletindo, né? Como é que isso aconteceu pra mim? Primeiro que a minha mãe era uma dona de casa frustrada, então dona de casa nunca foi minha mira, porque ela odiava ser dona de casa. A sua mãe? É, deixava isso muito claro, não quero isso pra vocês, então nunca foi mira pra mim, né, nunca. Sempre pensei assim, nem que eu trago... A gente tem que trazer sua mãe no próximo programa, gente. Eu falo, nem que eu trabalhe pra pagar alguém pra me ajudar em casa, pau a pau, é isso que eu vou fazer, eu não quero cuidar de casa. Então eu já não tinha, né, essa orientação de casa. E aí também essa questão do... Eu lembro assim, logo que eu casei, minha sogra comentando da gola da camisa que tava suja. Eu falo assim, mãe, ele leva pra você, tá tudo bem, você pode lavar. Devolvia pra ela. Fica tranquila. A gente nunca teve cura, gente. Quer dizer, eu também não quero, né, que você acha que eu tô roubando o seu filho, então eu deixo a gola. Isso, leva a camisa, tá tudo bem. A gente pra mim foi tão assim, eu nunca... E aí na minha casa, você pensa assim, ah, é aquela casa que tem jantar na mesa? Não, não tem, tem dia que não tem nada, que eu tenho que sair correndo, pedir um tomatinho no iFood pra ver se eu consigo fazer. Não, eu tô totalmente contemplada, tá? Eu queria morar num hotel, inclusive. É, pois é. Se algum hotel quiser patrocinar. Esses dias eu tava num hotel, à noite, trabalho, tava viajando, aí eu tirei a foto do jantar que chegou, assim, eu mandei foto pro meu amor, pro meu marido. Falei assim, amor, a única vez que eu não sinto falta de você é quando a comida chega. Na bandeja. Ele não faz, eu não faço, a gente come besteira. Então, assim, não é organizado, mas assim, eu também não quero esse papel pra mim, ele não quer pra ele, então eu não cobro, ele também não me cobre, tá tudo bem. A nossa filha já tá acostumada nesse esquema também. O Gabriel, uma vez, o meu filho Gabriel, gente, ia ser a melhor, tinha que fazer o cartão do dia das mães, e cada criança tinha que escrever o que sua mãe faz de melhor. Gente, ele escreveu, minha mãe faz o melhor miojo. Ai, que vergonha. Gente, que criança sincera. Não gostei. Falei, paga, escreve outra coisa. Mas você sabe que me bateu uma neura, que eu acho que foi bem machista, uma época que eu não cozinhava nada, aí ela chegava e falava assim, papá, que ele tem restaurante, e eu falei, papai, eu quero a carne assada, papai, eu quero não sei o que, e pra mim não pedia nada. Falei, quer saber, eu vou aprender a fazer uma coisa muito boa, que ela vai me pedir. Aí eu fui, né, Samira, aprendi, que tem uma receita lá, que é a única que eu sei que eu só faço no Natal, porque assim, todo ano... Ah, eu só vou visitar ainda. É lógico, todo ano a pessoa pede, a criança pede. E você, Sam? Olha, em casa a gente tem, a gente divide muito as coisas, né, até porque, gente, se não dividisse, é duas crianças, são dois cachorros, a casa é grande, não ia dar certo. Não ia ser muita coisa, mas assim, a gente sempre se alinhou muito, a gente sempre se dividiu, até porque, desde 2020, eu trabalho em casa, e o complexo de você trabalhar em casa, é você trabalhar em casa, porque as pessoas falam assim, nossa, que maravilha você vai cá, e eu falo, gente, tem assim, as suas vantagens. Como você não fez isso aqui ainda? Exatamente. Você tava em casa. Você tá entendendo? Por quê? É uma maravilha você trabalhar em casa, você não precisa pegar transporte público, economiza tempo, você economiza tempo. Em contrapartida, gente, você tá em casa, às vezes você olha pro lado e fala assim, ai, preciso fazer aquilo dali, e aquilo dali demanda muito tempo, e aí quando você vê, você já tá, não, não posso fazer isso agora. E tem também aquela autocrítica, porque graças a Deus eu nunca recebi isso do meu marido, mas tem aquela autocrítica do, nossa, tô o dia inteiro aqui, gente, não consegui fazer nada, nossa, daqui a pouco tem que fazer jantar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então, tem aquela autocrítica, mas graças a Deus também eu nunca tive essa questão com o meu marido, ele sempre foi muito meu parceiro. A gente sempre se ajudou, tanto no cuidado com as meninas, com a casa, com as atividades. Mova no mercado, vai, sabe? Não tem aquela preocupação do, putz, eu preciso fazer lista, eu preciso fazer aquela coisa. Até porque eu também sempre fui desse time do, gente, não gosto de cozinhar, cozinho o que eu preciso comer, faço o que eu preciso fazer. Mas cozinho muito bem, faço as coisas, mas assim... Você pode convidar eu pra ir na sua casa. Eu e o Gabriel, não vou na casa da Carol, obrigada, Carol. Só se você avisar que eu peço no restaurante dele um dia antes, aí organiza, aí vai ter coisa boa. Eu tô numa situação assim. Ai, o marido, ó, tem restaurante. Eu já deixo tão claro também que eu não sou essa pessoa na fila do pão e de vez em quando eu faço uma autocrítica e depois eu mesmo já converso com ele, para, não tá escrito em nenhum lugar, que isso é o seu papel. Para, sai dessa neura. Sabe que uma vez eu vi uma palestrante falando, eu não me lembro, gente, quem foi a pessoa e eu gosto muito de dar crédito, mas enfim, se você tá me ouvindo, me conta o que foi você. O crédito é seu. É. Ela disse assim, é muito mais desafiador fazer a lista do mercado do que ir ao mercado. E os homens se gabam dizendo, ai, eu vou no mercado pra minha esposa, vai ter que ir mesmo, não é pra ela, é pra você também que vai comer. Agora, fazer a lista, organizar o tanto de comida que tá na geladeira pra não sobrar, pra não estragar, pra não, né? É muito mais desafiador. Então, a gente tem também que, cuidado pra não dar mérito onde eles não merecem. Exatamente. Mas tem aquela coisa, exemplo, você, Ana, Carol também, que já são assumidamente pessoas que falam, gente, eu não gosto disso e ponto. Por parte da sociedade, pra quem eu falava, eu sempre sentia um olhar meio que tipo, você não gosta disso? Cozinhar? Não, e a minha mãe é uma super cozinheira, tá? Não, minha mãe também. A minha mãe é cozinheira. Nossa, que estranho. A minha mãe é cozinheira, a minha avó é cozinheira. Eu falo, gente, não gosto. E assim, pra mim, é libertador. É libertador. É libertador falar. Não gosto. E eu não me cobro. Minhas irmãs também super cozinham, gostam de cozinhar. Minha filha cozinha, minha sogra cozinha, mas eu não gosto. Eu daí eu lavo a louça. Mas daí também eu lavo a louça. Eu também. Eu também não faço o corpo moro pra louça. Bora, Nina. Eu vivo na praia. A gente lava a louça e as pessoas... É, cozinha, não é maravilhoso? Eu gosto. Na praia, então, melhor ainda que você já toma um banho do calor da praia. Já tá lá na pia. Mas assim, em alguns momentos, eu faço essa autocrítica, porque eu não sou a pessoa da casa. Não gosto de nada daquilo. Não gosto de mercado, não gosto de cozinhar, não gosto de abrir a geladeira. E quando o armário tá cheio? Ai, como me irrita. Armário de roupa muito cheio. Ai, eu não. Eu fecho a porta. Eu dou tudo. Eu dou tudo embora. Sou minimalista. Tô caminhando pro mundo minimalista. E agora, assim, aí você é tão... Já... Eu não preciso mais explicar tanto que as minhas amigas vão em casa pra jantar e elas levam a comida até a panela. Já chegaram até com um negocinho de sal lá. Eu falei, calma, gente. Eu não sei. Não exagera, saltei. A minha sogra é dessa. Quando ela vai, ela leva alguma coisa. Já leva tudo. E é importante a gente fazer essa autorreflexão. Por mais que a gente tenha pessoas que possam nos ajudar, tem uma cobrança interna. Sim. Que a gente precisa alinhar, que a gente precisa conversar, que realmente essa não é a minha soft skills, nem a minha hard skills, que eu tenho outras que possam potencializar, né? Outras áreas da minha vida, né? Por mais que a gente é um assunto hoje que a gente pode discutir, debater, mas eu acho que é importante a gente conversar conosco até quanto isso é verdade pra gente mesmo. Sim. Né? E a gente já falou da economia do cuidado, a gente já falou do mundo do empreendedorismo feminino. Eu queria te saber, assim, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nessa jornada ou ainda estão enfrentando? Olha, eu acho que a jornada do desafio, acho que é muito comum a todas nós, que é justamente a gente ser empresária, porque ser empresária exige da gente em muitas áreas, né? Não só o conhecimento, né? Então, ali tem a questão das vendas, tem a questão da gestão com os números, tem a questão do produto. Então, olhar pra tudo isso, porque às vezes a gente não tem todas as habilidades, mas eu acredito que se torna mais leve quando a gente parte exatamente do que você acabou de falar. De olhar do que eu dou conta, do que está tudo bem pra mim e do que eu preciso pedir ajuda. Então, eu acho que quando a gente se conhece, a gente vai transitando de forma muito mais tranquila e leve, né? Em todos esses desafios. Porque a hora que a... Pedir ajuda é fundamental, né? E eu aprendi, foi uma das coisas que eu tive que aprender, de fato, é pedir ajuda, dizer, olha, tá tudo bem, eu não sei fazer isso daqui, vamos ver alguém que consegue? Vou dar um pulinho ali no Sebrae, vou dar uma ligada agora pras meninas aqui, pras minhas amigas e vamos trocar uma ideia, vamos se ajudar, vamos trocar, porque o conhecimento ele é infinito e ainda mais nesse momento da atualidade que nós estamos, que você falou da internet, a gente precisa desconstruir o tempo inteiro, porque tudo está ficando muito obsoleto. Então... E muito rápido. Muito rápido. Então, o Alvin Tofflin, ele já falava, o grande analfabeto do século XXI vai ser aquele que não tem essa habilidade de desaprender e reaprender. Então, quando a gente olha pra isso, é muito bom porque a gente vai trabalhar uma virtude, que é a humildade, de dizer, poxa, eu preciso reconhecer que eu erro, eu preciso reconhecer que eu sou humana e que eu não dou conta de tudo. Eu não sei isso ainda. Porque o conhecimento, ele é infinito. Então, por mais que eu estude, por mais que eu busque tudo isso, em algum momento, na trajetória do empreendedorismo, vai faltar algo. Então, a gente estar muito segura de si e ter uma postura de estou aqui pra dar o meu melhor, pra contribuir, pra gerar empregos, pra, no meu caso, contribuir com as mulheres que chegam até mim na mentoria. E aí, você tem essa leveza de respirar e falar, tá tudo bem. Aí, se torna mais leve, né? Porque, justamente, quando a gente cai pra obrigatoriedade, pra responsabilidade, eu tenho o que fazer, eu acho que a gente pode desconstruir do, eu vou fazer do jeito que for possível. É o que tem pra hoje. Eu tenho uma frase que eu falo, eu vou fazer o meu melhor nas condições que eu tenho hoje. Natália, então, por favor, é feito é melhor que perfeito. Também. Isso, tá feito. Fala mais uma frase que a gente vai tatuar as três. Já temos duas. Isso aqui pra desafio eu solto, gente. Pra desafio eu vou deixar essa mira. Porque o meu negócio tem 16 anos, são tantos. Eu falo que der tempo só. É, isso é verdade. 16 anos é uma caminhada. Eu acho que o meu maior desafio foi justamente o que eu passei agora, recente, né? Que foi deixar o meu lugar seguro. Que é seguro até eles mandarem embora, na verdade. O canto da sereia é uma meia. Deixar o meu canto da sereia pra realmente trilhar a trajetória do empreendedorismo. E, durante esse tempo, eu tive que olhar muito pra mim, né? E eu falo que eu me conheci muito quando eu comecei a empreender. Porque eu me reconheci uma pessoa com muitos medos, com muitas inseguranças. Coisas que eu imaginava que eu não dava tanta importância. E, na verdade, sim, são importantes, mas que não deveriam ser. Como, por exemplo, a gente se coloca num lugar muito vulnerável quando a gente tá empreendendo. E a gente se coloca num lugar de, talvez, rejeição. Né? Enquanto a gente tá num emprego CLT, a gente tem uma posição. Quando a gente tá fora dele, a gente lida com o lugar de rejeição. A gente lida com o lugar solitário. Com o erro, com o acerto, com a dúvida. E aí você não tá debaixo de um guarda-sol, amor. A consequência do erro reflete diretamente no seu bolso. Exato. Tem uma consequência rápida, né? Na CLT, erro é da empresa, né? Não que a gente saia errando a torta direita, mas errou tem alguém que tá segurando esse tranco. Quando você é empreendedor, você errou aqui e o efeito é rapidamente no seu bolso, né? Na estrutura do seu negócio. Exatamente. Como a Paula tava falando, é tudo muito rápido. E aí é aquela coisa... Eu falo, gente, eu preciso errar... Prefiro errar rápido pra acertar mais rápido. Porque se você fica preso naquela coisa do, ai, eu não vou errar, eu não vou errar, você não age, você se sente travado. E é aquela coisa, se você não faz, você não tem, então vamos, minha filha, agora. Então, você lidar com tudo isso, lidar com as emoções, eu acho que é um grande desafio de empreender. Ai, adorei. Eu falo que esse lance da coragem, né? Você tinha perguntado antes, Ana, qual foi uma habilidade só que você tem, que te deu força pro negócio? Coragem, com certeza. Eu falo que eu sou corajosa porque aos 22 anos eu subi numa moto sozinha, caí, então coragem é uma coisa que me... Tá dentro de você. Tá dentro, é uma coisa que sempre foi. E é coragem mesmo pra correr risco, muitas vezes riscos que não foram calculados, porque quando a gente tá começando o negócio... Você não consegue nem calcular aquilo que você nunca passou. Eu tinha 25 anos, eu não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo, enfim, foi. E alguns riscos hoje, mais maduro, a gente calcula, mas no comecinho não calculamos, foi, vamos. Acho que o desafio maior foi crescer, assim, então eu tive muitos, todo ano eu pensava em largar, eu só não pensei em largar nesse nosso último ano, e aí eu fiz uma reflexão, falei, cara, eu não tô querendo desistir, o que que tá acontecendo nesse ano? Porque é todo final do ano que eu vou desistir desse negócio. É que eu acho que consegui, como a Paula percebeu no burnout dela, consegui largar o osso, sabe? Assim, a Talento Incluir hoje funciona sem a Carol. Se eu estou ali, eu sou plus, se eu não estou ali, o negócio funciona. E hoje nós somos um grupo, né? Tem a Talento Sênior, tem outro, o InStock, que é um banco de imagens, o InHub, que é um marketplace. E a minha atenção direcionada para outras coisas que não ali, permitiu que fluísse, sabe? Então, o não desistir... E eu gostei da sua parênteses, de falar que um desafio é crescer. Crescer, crescer é muito desafiador, porque é que nem filho, sabe? Quando a Samília trouxe aqui, poxa, o medo do fracasso, né? Da gente errar e tem o lance de falar mal até, da imagem que você está construindo. Então, falar mal da Talento Incluir era como falar mal da Clara, minha filha. Que a gente até brincou aqui, são dois filhos. São dois filhos. É um apego de amor, de... Nossa, tudo isso aqui que eu já passei, não pode vir alguém de fora que não sabe nada do que eu vivi e falar alguma coisa, sabe? Então, era uma dor aquilo que, aos poucos, eu fui entendendo, não, não é minha, não é para mim, é para o mundo, assim como eu vou fazer com a minha filha logo menos. Mas, por enquanto, ela ainda é pré-adulta. Ela é pré-adulta, um recado pré-adulta, vai ficar um pouquinho mais com a mamãe. Mas a Talento Incluir não conseguiu fazer isso antes, né? Então, agora, uma vez eu estava conversando com duas empreendedoras da Gupy, que é uma empresa grande de seleção, né, de vagas. Elas falaram para mim, Carol, se nunca ninguém fala mal de você como empresa, você não vai crescer. Empresa que cresce é aquela que tem os haters também. Aí eu, tá bom, deixa eu vir. Aí começou a vinha para a lufa, então quer dizer que agora eu vou crescer. Mas é o quartinho escuro, né, que faz a gente realmente dar as caminhadas, né? Você olha para o quartinho escuro e fala, nossa, que momento difícil, né? Um hater que fala algo da sua empresa, mas você fala, eu preciso olhar para isso. Duas, três, quatro, cinco, 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 cinco. 100 pessoas falaram, eu preciso olhar para isso. Pode ser que o negócio esteja bom, mas você não esteja comunicando aos seus clientes. Porque o empresário tem muitas vezes isso, né? Ele faz um monte de coisa legal, só que ele não consegue comunicar. E para a gente é óbvio. Óbvio, tá todo mundo entendendo. Não, olha, as pessoas não estão entendendo. 100 pessoas estão falando a mesma coisa. Então olhar para isso, né, se desnudar-se do ego, porque todo mundo tem ego, não adianta. Todo mundo, tirar esse ego, tirar esse salto e falar, peraí, vamos pegar isso aqui e vamos olhar com carinho e vamos entender o que está acontecendo, ajuda a empresa a crescer. Com certeza. E é uma escola, né? É uma escola. Porque a gente não tem tempo de ficar na zona de conforto. Assim como a maternidade, o empreendedorismo, são as duas maiores escolas e os maiores ensinamentos ensinamentos e aprendizados que nós vamos ter e levar para uma vida. Porque a gente é obrigado a se melhorar como ser humano. Porque sempre volta para a gente, né? Não tem outra opção. Não, e é que esse paralelo entre negócio e maternidade, né? A gente não tem aquela frase, filho criado, trabalho dobrado? A Carol está aqui, né? Uma empresa com tanto 16 anos, trabalho dobrado. Ela está crescendo e crescer traz inúmeros desafios. Crescer traz muitos desafios. Esse desafio do desapego foi o primeiro que eu percebi. E agora os riscos aumentam, né? Então, quando antes eu pensava assim, a gente tem uma empresa de 16 anos que nunca teve um processo trabalhista. Nenhum acordo eu precisei fazer na vida. Quando isso começa a aumentar, como é que eu mantenho os valores para as pessoas entenderem qual é a real intenção das sócias fundadoras, né? Então, tem um monte de desafio. Agora, tem uma questão também de característica que eu não era e que a partir do momento que eu me desenvolvi desse jeito melhorou muito. Foi o preocupar. Uma vez, veio um insight para mim que falou assim, preocupar, preocupar. É ocupar a cabeça antes da hora. E veio tão claro aquilo para mim. Foi um insight num problema grande que eu estava vivendo na empresa. Falei assim, eu já estou sofrendo uma coisa que eu acho que vai acontecer. Eu nem sei se vai acontecer. A partir daí veio consciente, eu não vou mais preocupar. Vamos viver um problema de cada vez. Quando o problema vem, eu vivo. Se ele não vem, eu também... Isso não quer dizer que eu não planejo. Eu planejo, eu sei que o risco está ali, mas eu não fico sofrendo o risco antes dele existir real, sabe? E a mente mente, né? Você que é da área aí da neurociência, né? O nosso corpo, a nossa mente não sabe diferenciar o que é real e o que é fictício. E aí você sofre por uma coisa que realmente não aconteceu, não é isso, amiga? Exatamente. Mas principalmente, que nem você acabou de dizer, o nosso cérebro, a gente vai programando ele ao longo do que nós vamos vivendo na nossa história. Então eu costumo dizer que desde a gestação, a gente vai tendo percepções emocionais, que são os prints que nós vamos tirando. De acordo com a maturidade que a gente tem naquele determinado momento da vida, e é isso que vai criando as informações dentro do nosso cérebro. E aí o nosso cérebro, ele acha que ele está sendo esperto, e aí a gente às vezes se auto-sabota, que é como uma forma até de te proteger. E o ego funciona também dessa forma. Ele quer te proteger de algo que você já viveu, para não reviver aquela dor. Olha que louco! Mas, quando a gente para, sai daquele piloto automático e traz a consciência e o sentir para nós. Então aí você diz, agora eu sou adulta, eu já aprendi com aquele erro, eu já hoje consigo ter um olhar sistêmico, ter um olhar ali do todo, de toda essa situação, e tomar novas decisões. Então, é muito interessante, porque dizem que o sucesso é o acúmulo de fracassos. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente também tem mais carinho, mais amor, a gente se cobra menos, se culpa menos com os nossos erros, com os nossos fracassos. Porque quando você vai conversar com empreendedores, muitos tiveram N empresas, até uma dá certo. Exatamente. Deu errado, deu errado, deu errado, deu certo. Deu errado, deu certo, errado, e assim vai. Mas dá certo a partir do momento que a gente se permite crescer. É, e daí você vai, né, experimentando novas vivências e vai testando e vai pegando toda aquela malinha, aquela bagagem, né, opa, deixa eu ver aqui o que eu não posso fazer novamente. Exatamente. E a gente vai nessa construção. E sabe que no processo de crescimento, assim, as lideranças que vêm, né, hoje tem uma Siona, Talenta Incluída, ela que cuida, não sou eu. Às vezes eu tô prevenindo aqui, eu tô falando, ó, vai dar ruim, mas parece que ela precisa viver também, sabe? Então tem horas que eu preciso olhar assim e falar assim, deixa viver, deixa dar ruim. Mas aí eu fico ali em cima, né, deixa dar ruim, mas eu fico ali tentando ainda segurar. Mas é isso, a gente mesmo vai se calejando, né? Acho que a experiência é muito importante pra alavancar pra esse crescimento. Tá com medo? Depois de todo esse bate-papo... Se você tiver, você liga pra Carol e pra Paula e pra Paulina. O que você fazia quando pensava em desistir? Ui, Carol, conta aí pra mim. Mas olha, eu confesso que a Durbof tem só dois anos, né, e nesses dois anos eu já pensei também muitas vezes em desistir. Quem nunca? Porque é aquela coisa, você se... ou você se boicota, que eu acho que também tem muito isso, da gente se boicotar. E falando assim por mim, muitas vezes duvidei da minha capacidade, porque assim, também existe uma diferença muito interessante. Se eu me descrever, eu sou uma coisa. Se meu marido me descrever, você fala assim, caramba! Ela é a fio! Chegou, gigante! Por que isso? Eu me boicotava muito. Ah, é a síndrome da impulsão. É, exatamente. Eu me boicotava muito. Achava que eu não era capaz de fazer muitas coisas que, cara, você dá um jeito. E às vezes faço muito mais. Quando a gente olha, a gente fala assim, caramba, já fiz, na verdade, bora. Então, o medo existe, eu acho que as inseguranças também. E acredito que o problema é quando eles nos travam. Exatamente. Porque, a partir do momento em que você chega a um patamar, que você trava, vai com medo mesmo. Vai, erra, tá tudo bem, fracassa, tá tudo bem. Deixa os pratinhos cair, também tá tudo bem. Protagonismo. Eu falo que o meu caderninho tem folha rasgada, mas foi tudo eu que decidi. Não deixei pra ninguém, eu decidi, gente. Exato. Fiz errado. O que eu vou fazer? Você sabe que uma das coisas que me ajudou muito a sair do segmento e tomar essa decisão foi em uma conversa que eu tive com o meu esposo, que eu falei sobre o poder da decisão. Eu falei, amor, todos os dias a gente toma decisões. Levantar ou ficar na cama, colocar o modo soneca, ou levantar na hora que a gente precisa levantar, tomar banho de manhã, ou sair apressado. Cada decisão que a gente toma, existem consequências, boas ou ruins. A gente vai colher o que a gente vai plantar. Não existe plantar laranja e colher morango, né? Então, a gente vai ter que tomar decisões. E essas decisões, elas às vezes vêm rápido e outras decisões, elas são mais prolongadas. Independente disso, da consequência que a gente vai colher, eu falei, eu prefiro colher boas consequências, por mais que as minhas decisões são difíceis. Boa. Então, eu prefiro tomar decisões difíceis por consequências melhores. Perfeito. E aí, ele falou, putz, vai. Vai. Agora mais eu tô pronta. Vai. Exatamente. E é difícil a gente se ver assim, né? Como é difícil. É difícil se ver assim e não perder a humildade, não parecer que tá se achando. Que arrogância, né? Exatamente. Você sabe que eu percebi que eu, todo mundo falava de síndrome da impostora e eu não sentia que eu tenho, né? E aí, um dia, falando sobre isso com meu marido, ele, ah, você não tem mesmo. Você falou, nossa. Eu chego em casa, eu chego em casa contando, nossa, fui não sei aonde, fui o prêmio de não sei o que, fui o destaque aqui, não sei o que, eu fico contando aí. Um dia eu percebi que, toda vez que eu contava uma coisa muito legal do meu trabalho, ele não tava dando bola. Do jeito que ele tava vendo TV, ele continuava. Do jeito que ele tivesse no celular, ele continuava. Eu fui ter essa conversa com ele, poxa, mas você não valoriza. Ele falou assim, mas é porque o mercado já te aplaude. Se eu te aplaudir também, em que lugar você vai ficar? Você falou, pode mudar, querido. E ele falou uma coisa muito legal, ele falou assim, é porque eu te conheço inteira. Eu não te conheço só empreendendo, eu te conheço inteira. E eu sei que você não é tudo isso. Aí eu falei, pronto, eu não tô sendo me da impostora, porque ao invés de me pôr pra cima, ele tem que me pôr pra lá. Adorei. Não, eu já sei que você não é tudo isso. Às vezes eu tava contando pra uma amiga, nossa, mas seu marido não te aplaude? Eu falei assim, não, ele aplaude, mas só quando eu tô precisando. Quando ele já viu que eu já ganhei muita pausa, ele falou... Eu não vou aplaudir, eu vou economizar. Volta pra cá que eu vou te contar quem você é. Ele falou, com o pezinho no chão. Mas sabe que isso também é muito legal, essa parceria. Porque é importante a gente ter aquela pessoa que vai colocar nossa cabeça no lugar, que vai falar, olha, toma cuidado, analisa aqui. E que de fato você entende que está fazendo isso pro seu melhor. Porque como você falou, é muito fácil a gente se perder no ego. É muito fácil a gente se perder no dia a dia. É muita informação, a gente tá vivendo a era da comparação, que isso vem deturpando a nossa vida, né? A gente olha o outro. É tanta informação que a gente tem que organizar pra chegar quem é a gente. Tá difícil saber. Eu falo, né, é o primeiro pilar da inteligência emocional, né? Conheça-te a si mesmo. Tá na Bíblia, tá em Sócrates, tá em, sei lá, em Plutão. Um dia eu falei assim com o meu amigo, tá em Sócrates, ele falou, jogador de futebol. É que é tantas informações, tantos balõezinhos, que arrastar tudo isso pra chegar em quem a gente é, fica até difícil responder essa pergunta. Tá cada vez mais difícil responder essa pergunta. E como tá difícil responder essa pergunta, eu vou pedir pra cada uma de vocês falar pra empreendedora ou pra quem tá sonhando o teu negócio, que, né, vai nos acompanhar, tá nos assistindo, quer ficar nossa amiga, às vezes quer ficar nossa amiga, me sentar no sofá. Boa, boa. O que você tem de dica, de frase, sei lá, de uma reflexão que vocês gostariam de passar pra essas mulheres? Olha, eu acredito que o principal, né, no meu ponto de vista e por toda a minha trajetória, é que primeiro busque a si mesmo, priorize você, entenda qual é, de fato, as suas singularidades, né, cuide de você primeiro, porque é exatamente isso que vai te dar um acalento nos momentos de dificuldade, nos desafios do dia a dia da jornada. E conte também com todas nós, né, todas nós mulheres estamos aqui pra apoiar, não só o Sebrae como empresa, mas conte com outras mulheres também, porque nós já passamos por isso e estamos passando ainda diariamente. Eu falo assim, que o meu, a minha plaquinha, da próxima vez eu acho que a gente pode fazer plaquinhas pro programa, eu tenho duas plaquinhas, em construção e recalculando rotas. Eu tô ali, ó, todo momento, em construção, recalculando rotas. Maravilhoso. É exatamente isso. Não é, Paulinha? Exatamente isso. Então, sinta-se segura, invista, porque é realmente libertador empreender, é incrível essa jornada e faz com que a gente cresça tanto como ser humano e nós estamos aqui exatamente pra isso. Então, comece a sua jornada, como a Aninha falou, de dentro pra fora. Entenda primeiro todo esse processo, todo esse movimento e vai que é sucesso, com certeza. É isso aí, Paulinha. E você, Carol? Já virou a Carol, era a Carol. Carol, era a Carol. Carolina, Carol, Carol. Bom, depois da gente se conhecer, fica fácil a gente contratar pessoas pra trabalhar com a gente. Você quer contratar gente? Não, sabe o que eu tô dizendo? Ah, não, não é gente. Tô falando pras empreendedoras que estamos. Por quê? Porque quando a gente sabe que a gente é bom, a gente contrata pessoas que são boas naquilo que a gente não é. Isso é maravilhoso. Não procure outra de você, procure outras pessoas que te complementem, assim. Minha sócia é meu complemento, assim. Então, é super importante a gente pensar sempre nisso, né? A partir do momento que eu me conheço, eu tenho chance de trazer o que falta no meu negócio nas outras pessoas. Mas eu queria dizer que empreender precisa de disciplina. Então, o trabalho CLT, o canto da sereia, ele te dá a hora, né? Você tem que entrar, você tem que sair, tem que bater ponto, tem que... E aí, isso daí, a gente meio que vai com uma cobrança de externo de quem paga a gente. Você, você, você com você mesmo empreendendo. Se não tiver disciplina, não adianta, assim. Ah, eu tô empreendendo aqui, tô começando um negócio, eu trabalho duas horinhas por dia. Então, o tempo que você trabalha é o tempo que vai vir outro negócio que tá trabalhando oito horas pra te engolir, assim. Não adianta, vai demorar mais pra crescer. Não vai demorar pra crescer, ele não vai existir se você trabalha só um pouquinho. Esse trabalhar pouquinho, como a gente disse aqui, o mercado tá tão rápido, tá tudo acontecendo tão rápido. E existe uma coisa, inclusive, de energia, um estudo real, que quando você tem uma ideia, mais alguém tem essa ideia ao mesmo tempo. E se você não fizer a sua parte com esforço, vai vir alguém e vai fazer. Então, é importante pensar que tem que ter disciplina e esforço. Empreender é trabalhar bastante, é trabalhar duro com essa possibilidade de fazer do seu jeito, com a sua cultura, do jeito que você quer fazer, do jeito que você quer empregar pessoas, do jeito que você quer entregar pro mundo. Tanto que tem uma questão da autoconfiança e da autorresponsabilidade, porque ninguém vai vir mandar você fazer. Exato. Que é o que você falou. Ou você vai e faz, que é a questão da disciplina, autoconfiança e autorresponsabilidade. Isso. Porque ninguém vai te mandar fazer. Então, eu acho que essas três palavrinhas, eu até adicionei, né? Você falou muito da disciplina, eu coloco junto autoconfiança e autorresponsabilidade, porque você tem que tomar decisões que a Samira trouxe, é você que vai tomar. E as consequências são suas e você assumir isso com confiança. Eu tomei, foi uma decisão equivocada, mas fui eu que tomei. E as consequências são essas e agora a gente vai corrigir o que tem que corrigir. Exato. Perdeu dinheiro, ok, então agora a gente vai trabalhar pra repor. É não se torturar por isso, né? Não, e nem se torturar, tem que resolver. Exato. Tem que resolver, aqui o foco é solução, né? E a cobrança do externo, né? Quando você é empreendedor, você fala assim, tem que buscar a filha na escola. Mas você que manda, você pode ir. Não, eu não posso, eu não posso, porque eu tenho a minha disciplina aqui, assim. Então também é saber dizer isso pra família, pro marido, pros pais, pra quem te ajuda. É importante dizer assim, olha, eu tenho a minha rotina, mesmo eu. Como eu imagino a empreendedora, vai pra academia, chega às 10, vai levar o filho da escola, faz almoço. É a visão, né? Vamos desenhar a vida da empreendedora. Ela acorda, vai pra academia, toma o café da Xuxa. É a parte romântica. É, toma o café da Xuxa. É, não vai funcionar. Tá em todas as reuniões dos filhos, super presente. E assim, e fazer plano de negócios, né? Também é importante falar, eu não fiz e não falo. E eu falo, faz o que eu falo e não o que eu fiz, porque eu não fiz porque foi um negócio no susto e porque não existia modelo e porque eu não tava pra conta pra empreender. E tive sorte, porque o que eu faço é vender picolé na praia. Naquele momento não tinha ninguém fazendo, não tinha concorrente, a lei de cotas cobrando. Então, eu dei sorte. É importante fazer plano de negócio, porque a gente desvia da rota. Se a gente não tem um plano, ai, surgiu uma oportunidade. Ai, eu tô vendendo, sei lá, tô vendendo roupa. Ai, surgiu, eu quero vender pra este nicho de mulher. Mas surgiu uma oportunidade ali, eu vou. Não. Se você não sai do foco, não pode sair do foco. É verdade, é muito fácil, inclusive, fugir da rota quando você não tem... Quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Diz a Alice. É o meu coelho que diz. Aprenda com os desenhos. E você, Sá, o que você fala aí? Você é uma empreendedora mais jovenzinha aqui, no meio desse time. Pois é, o que eu tenho a dizer é justamente pra quem tá num momento bem semelhante do que eu, né? Que tá começando nessa trajetória. Que tá ali no seu tiro de coragem. É realmente um incentivo de você é capaz. Porque a gente se coloca muito em dúvida. A gente realmente sempre vai ter medo. A gente sempre vai ter insegurança. E eu sou daquele time de que o tempo, ele vai passar de qualquer forma. Então, daqui cinco anos, eu espero ter tomado a boa decisão de ter feito. E não de ter esperado e falado, não, mais pra frente eu vejo. E ter me arrependido por não ter feito, né? Por ter deixado o tempo passar. Então, o tempo vai passar. As coisas vão acontecer. O medo vai chegar. Então, faça. Eu acho que um dos pilares do empreendedorismo de tantos é ação. É o fazer. Porque você precisa realmente ter... É porque é um verbo, né? Empreender, né? Exatamente. Fazer. Você tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá... É o TBN, né? O curso, né? Tira a bunda da cadeira e vai. Vai! É um curso de Harvard. Eu falo, né? Quando eu dava treinamento, eu falava... E aí, galera? Vocês têm o curso de Harvard? O TBN, tira a bunda da cadeira e vai, rapaz! Vamos! Tem que fazer, porque senão as coisas, elas não acontecem. A coragem, ela faz parte do processo. O erro, como a gente falou aqui várias vezes, também faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Recalcular a rota faz parte do processo. E tá tudo bem, né? E no final, se precisar mudar a rota, também tá tudo bem, né? E acho que o que a Carol trouxe é muito importante, porque eu passei por esse processo muito recentemente de montar o plano de negócio, de realmente sentar e olhar pra isso. Porque foi tudo tão conturbado, porque acho que quando a gente também começa a empreender pela necessidade, a gente quer colocar dinheiro pra dentro, essa é a verdade, a gente precisa ver o dinheiro entrando. E a gente perde a preocupação com algumas coisas que depois fazem toda a diferença. Que são mais estratégicas, né? Exatamente. Porque tem uma hora que você para de vender, simplesmente vender por vender, e você precisa ser estratégico pra você chegar aonde a Carol chegou, que é a fase da escala. Inclusive, você já foi contratada pra ser nossa professora de estratégia. Sei, né? É, a gente não vai perder, né? A gente, a mulher tem experiência. Ah, isso é a minha sócia ver esse convite, ela vai falar assim, oi, deixa junto. Sem ela, não seria nada. Aí você vê, faz total diferença isso. Se você realmente faz o seu plantio certinho, tenha paciência também, né? Pra você conseguir fazer uma colheita melhor, né? Mais farta. Você falou, né, da paciência. Eu sempre falava em sala de aula que negócio, quando você abre o negócio, é como se você tivesse um nenenzinho. Não dá pra você falar pro nenenzinho que agora, naquele exato momento que ele acabou de nascer, que ele vai dirigir. Um dia ele vai dirigir, naquele momento. Não adianta pedir pra ele dirigir, que ele não tenha as competências, ele não tá preparado. É a mesma coisa, o negócio, não adianta você falar pro negócio nascente que ele tem que, ele ainda precisa de vitamina, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado, ele precisa de orientação, de diretrizes, e aí ele vai crescendo, e ele vai ficando vitaminado, e você vai vendendo, e vai tendo capital de giro, e vai tendo lucro. E ele cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E assim, ele vai crescendo, e aí sim você pode falar, olha, você pode internacionalizar, agora tá no momento de eu ter uma franquia, tá no momento de eu ter mais uma loja, que no seu caso, né Paulinha, foi tudo muito próximo. Então, talvez o negócio não tava tão vitaminado pra ter outro já em seguida. Então, essa questão do tempo é muito importante. Calma. Exatamente. Respeitar as etapas do processo. Respeite as etapas. Porque não é no tempo que você quer, é no tempo que ele está pronto pra isso. E existe um conjunto de, que estão ferramentas, gestão, políticas, economia, tem tudo isso que você tá dentro de um contexto, pra que isso aconteça. E a mesma coisa, a relação que a gente fez aqui, né, todas mães, todas, né, mulheres, essa questão com a maternidade é muito, é muito, é uma linha tênue, né. Porque a gente olha pro filho, olha pro negócio e as coisas vão acontecendo ali muito igual, né. E eu queria que vocês deixassem as redes sociais pra gente seguir, não ser hater. Vamos de verdade. Só coloca coisa boa. Hater com amor, né. É com amor, fala com carinho. Fica uma coisa que não tá boa, fala, mas com amor. Fala com carinho que a gente vai analisar. Por favor, sua rede social. A minha rede social é Paula Romani Terapeuta. Vai lá, me segue, manda uma mensagem pra gente, fala assim, te assistir, gostei, ou não, ou hater com muito amor e carinho. Mas com certeza vai ser um prazer ter você lá nas minhas redes sociais, acompanhando meu trabalho, a gente tem muita troca. E o que eu puder contribuir com você, conte comigo também. Obrigada, Paulinha. E aí, Carol? Hater tem que vir com amor, porque dependendo do dia que pega empreendedor, a gente chora. E terapia tá caro. Todo mundo aqui já tá super, todo mundo tem terapia, tá medicado, mas não bora. Bom, eu sou Carolina Ignarra, desse jeito que escreve é facinho entrar nas redes sociais, também na Talento Incluir, tem que falar, né? Pra entrar na arroba da Talento Incluir, da Talento Sênior. Nossas redes mais fortes são Instagram e LinkedIn. Bom, vocês encontram a Durban como Durban Cosméticos no Instagram. É com N de navio, né? Isso, com N de navio. Durban com N de navio, cosméticos. Sejam todos muito bem-vindos. Vou amar ter todos vocês lá com a gente. Quero já deixar uma frase. A minha frase. Ai, gente! Vai faltar corpo. Vai faltar corpo. Vai faltar corpo. Eu quero deixar aqui o corpo que cuida e ele também deve ser cuidado, né? A gente esquece disso. Todas nós somos mulheres mães. Então, nós cuidamos, a gente também precisa e devemos ser cuidadas. Não vamos esquecer disso. Gente, olha! E depois desse bate-papo maravilhoso com essas mulheres extraordinárias. Mas é muito gostoso estar aqui com vocês. Porque a gente desenvolve uma pauta, um roteiro que eu não segui. Eu segui uma parte. Mas assim, mais do que vir aqui falar com vocês, é sair daqui carregada de cada uma de vocês. Dessa singularidade. O quanto eu saio daqui aprendendo com a história empreendedora. Porque eu não sou empreendedora. Mas um dia eu quero ser empreendedora. Então, eu venho construindo aqui na minha mente o meu negócio. E sair com essa bagagem, com o que vocês aprenderam, é muito importante. Porque aprender com o erro do outro, já me economiza um tempo maravilhoso. Apesar que eu vou aprender com os meus. Mas aprender com todas as experiências boas e difíceis, é muito importante. Saber que a gente pode contar uma com a outra. E você que nos acompanhou, pode contar com cada uma de nós. O arroba Sebrae SP. Aí. Então, através do arroba Sebrae SP, você chega até ao corpo de funcionários e colaboradores do Sebrae. Que pode tratar sua dúvida, seu questionamento. E mais que isso, se você não gosta muito de Instagram, é só você ligar no 0800-570-0800. Super democrático. Funciona 7x7, 24 horas por dia. E ainda agora dá pra você mandar mensagem pelo WhatsApp. Olha que legal. Que tique, gente. 0800 pelo WhatsApp. Então, se você tem uma dúvida, se você quer saber do Empretec, se você quer saber de cursos que essas mulheres incríveis falaram aqui, 0800-570-0800. Pode mandar um WhatsApp que a gente responde. E a gente espera vocês também no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, no LinkedIn e todas as redes sociais, onde você puder, esteja com a gente. E o Sebrae tem 33 escritórios no estado de São Paulo, mais 600 e poucos postos de atendimento em vários municípios. Então, assim, não tem como você dar uma desculpa, ah, eu não consigo chegar até o Sebrae. Não, tu consegue. Tu consegue, a gente tá esperando você. E até a próxima. Muito obrigada.